Sim, sei bem Que nunca serei alguém Sim, sei de sobra Que nunca terei uma obra Sei, enfim Que nunca saberei de mim Sim, mas agora Enquanto dura esta hora Este luar, estes ramos Esta paz em que estamos Deixe em mim Me crer O que nunca poderei ser Sei bem Que nunca serei Alguém Sei de sobra Que nunca terei uma obra Sei, enfim Sei, enfim Que nunca saberei de mim Sim, mas agora Enquanto dura esta hora Este luar, estes ramos Esta paz em que estamos Deixe em mim Deixe em mim Me crer O que nunca Poderei ser Ten Sim, sei bem Que nunca serei alguém Sei de sobra Que nunca terei uma obra Sei, enfim Que nunca saberei de mim Sim, mas agora Enquanto dura esta hora Este luar, estes ramos Esta paz em que estamos Deixem-me me crer O que nunca poderei ser Deixem-me Estes ramos 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 Estes ramos